Cê é louco, DJ, cabuloso, hein, DJ? Cê é louco, dá pra tocar na corna aqui, mano. Quem começa a ser louco, velho? Cê começa? Quem começa? Spawn começa! Spawn contra FB! Demorou, irmãozão? Família! Daqui a pouco acabou a batalha, tomou partido pra nossa casa, sentindo baroeirinho, certo? SP, é o que você falou? Vai pro céu ou não, vai pro céu ou não. Daqui a pouco tamo indo embora, muito obrigado, certo, família? Não vou agradecer muito agora, que na final a gente agradece. Só que eu quero a máxima energia de vocês, senta o meu gol, antes não tá chegando aqui o momento. Geral, que a mão pra cima. A mão pra cima, achei que acabou de chegar, a mão pra cima, razião, isso. Aí, quem já passou a força pro Goku? Quem já passou a força pro Goku na TV? Quem não pegou esse episódio, o Moscou, hein, mano? Isso, a Gikinama, mano, a Gikinama, a Gikinama, certo? Deixa a mão pra cima. A geração que já imitou o Naruto fazendo o Rizendo. Eu também imitei, moleque. Tô nem aí. Gira a mão pra cima, esse bolinho aqui, eu tô vendo que a mão pra cima, hein? Aí, Fomei, essa aí, boa. Geral, é assim que não? Sim! Oh, 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 oh! Aí! Aí! Não pode ter clichê, não pode ter clichê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Não pode ter clichê, não pode ter clichê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Aí! Aí! Com certeza, se é o FB, não proceder FB você, só mais FBC Entende a diferença, aqui é muita treta É FB você, mas o meu V quer te vender, tá? Mano, calma que é mais dois, não tem suporte FB é first blood, aqui é só primeira morte Aê, suave mano, tá bom pra você Três fãs no primeiro round, e agora, tá? Pra você? Ó, 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 satisfação meu mano FB que chega aqui, tem punch lá, e aonde meu mano? Eu nem vi, agora tá ligado, na improvisação É o spawn, pagou de vacilão? Agora tá ligado, é spawn de assombração Só que hoje cê mandou clichê Ó meu mano, eu chego aqui na moral Você mandou bem, meu mano, não vai pra final Aê, você é só mais um fato Entende mano, que eu rimando sempre é um fato FB é rede social, só tem essa grana Só derrota hoje, eu faço relato Aê, aê, ó É o FB meu mano, que chega aqui na moral Pra achar o seu talento, nem Pedro Álvares Cabral Só que agora meu mano, é Cristóvão Colombo Te passo a raseira, e hoje meu mano, cê leva som Primeiro encaixa no beat, no verso eu assemelho Vem o Pedro Álvares, eu sou índio, revolta dos espelhos Suave, ó mano, a cura que se espera nessa guerra Mas é hoje que cê não pita na terra Só que meu mano, você também não encaixou Tentou, 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 mas mano não improvisou Só que tá ligado parceiro, você não tem moral E hoje meu parceiro, você vai passar é mal Eu não encaixei meu mano, presta atenção na levada Como que eu não encaixei, se é que você nunca mandou Nada entende a diferença, que você é muito fraco Não tem como eu responder, aqui é alguém que é muito tato Aê, aê, ó Mano tá ligado, não teve coerência Como se você vai responder Você não tem inteligência meu mano Que eu chego aqui na moral Só que hoje meu mano, você vai perder, vacinar Palmas a batalha, palmas a batalha Família, com consciência Muito barulho pra quem gostou das rimas do SPAW Muito barulho pra quem gostou das rimas do SPAW Só pra confirmar SPAW SPAW Jurados 3, 2, 1 Pelo jurado SPAW também, então Terminou Terminou Não, 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 vocês estão de brincadeira né mano Eu não vou rimar agora, quando eles não gritar, pese igual é lá Terminou Correta Já é, já é, desculpa aí Geral que a mão pra cima Ser, só um gol Carreta É o RPG, meu mano, agora que vai começando Verso por verso, meu mano, hoje eu vou te matando Agora tá ligado, cê não rima, tá tirando Só que hoje meu parceiro é o RPG tá te amassando Só que tá ligado, eu não handle pau Só que agora tá ligado, meu mano Eu chego aqui mandando, eu chego aqui improvisando Aê, aê, cê não tá me amassando No verso não me engane, cê tá me amassando É arte, hip hop, então é arte, origami Entende? Meu mano, aqui é a ruaça Cê tá me amassando, mas eu que alegro a massa Aê, suave pra você, cê não é capaz Eu falando até de massa, da massa É só raicais, quiser pensar é mais um Fala a boca, seu moleque, entende? Mano, se cê não encaixa, deixa o pai na track Agora tá ligado, meu papo de vida louca Um cara cobra respeito, mandando calar a boca Agora tá ligado, agora cê se fudeu, meu mano O problema é seu Eu não cobro respeito, entende? A rima que dilata, eu não cobro Não sou cobrador, eu sou mais pula a catraca Suave, meu mano, aqui é o esculacho Baixinho de talento na catraca, igual você por baixo Cê veio pra caralho, eu não me atrapalho Agora te mato na improvisação Agora explicou porque cê foi pular a catraca E bateu com a cara no chão De novo no encaixou, aqui mostrou que não é foda Não sou feio que se foda, vai para o escódrom da moda Aê, suave, meu mano, cê só engana É moda ou o MC da média aqui, só vê a mediana Essa é pra você que falou que eu não encaixei Só que agora tá ligado, meu parceiro que cheguei Eu não mandei mesmo, mano, parabéns Agora tá ligado lá, cê quer ver, tá ligado Mexi com sua mente, ô pessoal que te apertou Não sei, meu mano, calma, que é que cê demorou Leque, aqui não desmereça Mas você hoje eu vi que deixou lá em casa toda a sua cabeça Vamos lá família Com muita consciência, certo? Marilho pra quem gostou das rimas do FB Família, quando não gostar, leve esses fãs e aplaudir, demorou? Marilho pra quem gostou das rimas do FB Marilho pra cima do SPAW Jurados, 3, 2, 1 SPAW para a próxima fase, palmas para o FB, família FB, só uma recadinha pra eu fazer isso aí, mano Bom, é normal esquecer se tá ligado Esquecer rimas é normal, tá ligado Não fica assim, mano Cê tem que continuar batalhando Me tira o Rafael Cê não vai ganhar todas, não é assim Cê não vai ganhar todas Eu sou ruim, mano Eu ganhei na panelinha, hein, o Bob Tá ligado? Tô no tiro, Japa Tô no tiro O Japa, por que cê ganhou todas, tá ligado? Antes de chegar na nacional Não, ele ganhou todas, não é verdade Desculpa Ele é bosta, né, mano Ele entra já Entendeu, irmão? É só de topar todos os MCs que estão presentes, mano É normal perder, família Quando eu falo, pô, eu nunca mais vou batalhar Ai, começa a tocar aí a Jusceli Flores Certo, mano? Muita palma pra ele, família, família Eu vim aqui também assim, pô, pô, mano Tô conseguindo, mas é normal, mano, certo? Fica com Deus essa dica aí, mano Eu tô começando agora, moleque Aí, galera, eu tô começando agora, tá ligado? Mas valeu pra energia Foi fã pra caralho, tá presente aqui Meu sonho sempre foi batalhar Eu vou batalhar eu tenho agora E é isso, pessoal Maxt The Metal Tchau!